Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aí pela transmissão, que nos acompanham aqui na Livraria Tapera. Eu sou Antônio Freitas, responsável aqui por Espaço Cultural. Estamos aqui para mais uma conversa dessa série de encontros que nós denominamos riscos com Bolsonaro, riscos sobre a candidatura Bolsonaro. Nós acreditamos que o país, que o Brasil, está vivendo um momento grave de sua história política. A nossa sociedade está com os seus fundamentos em risco. Os grandes acordos que nos pautam, em particular a Constituição de 88, estão ameaçadas pela candidatura de Jair Bolsonaro. E é importante, portanto, dialogar com a população, conversar com a população, refletir em conjunto com a população, para que escolhas insensatas e irrefletidas não sejam feitas no decorrer das próximas semanas. Então, nós temos trazido aqui convidadas e convidados, amantes da democracia, do bom debate, do diálogo, de diferentes campos, de diferentes posições, sobre uma série de assuntos, pessoas sem vinculações automáticas, com candidaturas A, B ou C, e que se dispõem a vir aqui para contribuir com essas reflexões, com essas conversas, de maneira muito serena, muito ponderada, para alertar a população brasileira, aqueles que nos assistem, dos perigos à nossa frente. Então, hoje, agora, aqui, nós temos o prazer, o privilégio, a honra de receber o Léo Coutinho, antes de mais nada, um amigo aqui da Tapera, um amigo meu, uma pessoa querida. O Léo é jornalista, escritor, foi candidato a deputado federal pelo PSDB em 2014, candidato a vereador pelo PSDB em 2016. O Léo é sobrinho-neto de Franco Montoro, portanto, representa aqui, em parte, também, uma das melhores tradições da política paulistana e nacional, que é a social-democracia, representada por Montoro, por Covas, e por tantos outros que ajudaram a construir as bases de uma sociedade melhor, uma sociedade que evoluiu bastante desde o período do regime militar anterior. Então, Léo, boas-vindas aí, muito boa tarde, e a palavra é sua. Boa tarde, Antônio, boa tarde ao pessoal do Tapera, que está aí nos acompanhando. O Antônio retribuiu carinho aqui, também é um grande amigo, uma pessoa admirável, faz aqui esse trabalho fantástico no centro de São Paulo, que eu adoro, o centro e o trabalho dele. E muito bacana a sua iniciativa de fazer esse diálogo mais arrasoado, Antônio, porque a eleição caminhou muito intestina, em todos os sentidos. Até escrevi sobre isso lá no meu blog, em todos os sentidos ficou muito dentro do sistema gástrico, tanto da parte da sociedade quanto dos candidatos. Você pega o Lula, preso em Curitiba, com o líder das intenções de voto, por causa da saudade que as pessoas têm da possibilidade do recheio da geladeira que houve, que coincidiu com o período dele. O Bolsonaro, outro candidato que liderava as pesquisas, logo atrás dele, continua liderando, atacado no intestino, num atentado absurdo, inaceitável, a faca, uma coisa que a gente não precisava... Enfim, não tem nem o que falar sobre isso, ainda bem que ele está convalescendo bem e que tenha pronta a recuperação. Até para que possa participar dos debates. Até para que possa participar, claro. Parece que ele já vai a ato público agora, já está... a Bandeirantes adiou o debate, para que haja o debate, enfim. Porque é preciso debater, não dá para a gente levar a eleição desse jeito que está todo mundo batendo boca sem debate. Ou seja, continua no intestino, inclusive na sociedade. Até fiz uma comparação com a obra mais conhecida da Adriana Varejão, Artista Plástica, que são aqueles azulejões, e a imprensa reproduz de uma maneira chapada. Eu nunca entendia por que ficava tão... todo mundo festejando tanto. Eu falei assim, mas eu não achava tanta graça. Eu fui ver de perto, aqui em São Paulo, na sede de um banco, que tinha um exposto em uma agência, e depois eu fui ver, enfim, na galeria, em Otim, a coisa está realmente na borda da obra, que são aquelas vísceras expostas. Ou seja, a sociedade expôs as vísceras dentro desse debate. Não está no plano da razão, a discussão está no plano de uma estética de agressividade e todo mundo com muita bile. Então, que bacana a gente poder, pelo menos, tentar aqui fazer essa conversa e ampliar um pouco o diálogo, e elevar o diálogo, principalmente. Você concorda, Léo, que quando a disputa se dava entre o PT e o PSDB, havia grandes diferenças entre eles, havia também virulência, também acusações, há ainda bastante, mas era uma disputa que se dava ainda dentro de um determinado marco, onde havia o respeito às regras institucionais, perdeu, vai para a oposição, ganhou governo, com a possibilidade de perder mais à frente, e que agora esse equilíbrio, vamos dizer assim, a chegada do Bolsonaro deslocou uma grande parte dos eleitores do PSDB, pelo menos no nível nacional, para ainda mais para a direita, deixando o PSDB e o Democratas também, e outros partidos, quer dizer, desinflou um pouco o centro, ao mesmo tempo também o PT, tendo que lidar com as consequências da prisão, justo ou não, do ex-presidente Lula, e de todos os processos contra dirigentes, também sofreu um certo baque, esse centro se esgarçou, mas, enfim, muito mais, o Bolsonaro puxou o compasso muito mais para a direita, enfim, a gente perdeu aquele meio de campo, onde, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todos os problemas de corrupção que nós tivemos, nível federal, mas também aqui em São Paulo, nível estadual, e em outros estados também, o Brasil caminhava com a melhora dos indicadores sociais, com avanços em diversos setores, o que você concorda, você acha... Eu acho que você está correto, Antônio. Eu, pessoalmente, prefiro evitar essa coisa de esquerda e direita, porque, enfim, eu acho que está superada no mundo, enfim, você pega... Tem uma opção de gente aí que... Eu, por exemplo, os meus amigos que são considerados à esquerda acham que eu sou de direita, e os meus amigos que são considerados. À direita, acho que eu sou de esquerda, tenho certeza, os dois lados, tenho certeza. Te agridem por causa disso? Tem gente que sim, mas, enfim, eu tenho... Eu vergo bem, é. Eu acho que é mais malhabilidade do que resistência mesmo. Mas é claro que acaba magoando não muito a mim, porque eu entendo que não é razão o ataque, é uma coisa emocional mesmo, e aí, paciência, eu supero, procuro não deixar interferir. Claro que daí, quando o ataque se estende a alguém da minha família, etc., aí você fala, bom, não é possível que alguém vá levar a esse ponto, e aí a pessoa sai do plano civilizado, tolerável, e daí não tem jeito mesmo, aí eu procuro me afastar. Mas eu procuro recusar a esquerda e a direita, porque fica uma coisa fácil, e as pessoas têm uma certa preguiça. Eu vejo muita gente dizendo, não vejo a hora de acabar essa eleição, porque daí a gente não precisa mais falar disso. E é um erro, é um engano, porque a democracia não acaba na urna, ela começa, você vai lá, vota, e depois participa. É importante, o Montoro falava disso, a participação é que é fundamental. Não adianta a gente ficar nessa de não é comigo, a culpa é de tudo lá em Brasília. É um reflexo nosso, esse congresso que foi eleito agora, é um reflexo nosso, muita gente punida, mas muita gente premiada com votações, que realmente não tem a menor relação com o papel que o deputado, o congressista tem que fazer. Então, eu procuro evitar, porque facilita essa coisa do rótulo, as pessoas acabam não conseguindo ir além disso, e não é igual a história da obra da Adriana Varejão, que as pessoas não percebem o todo da obra, compram em duas dimensões e não conseguem se aprofundar. Então, eu prefiro não... Mas aí até porque, você pega, por exemplo, Marine Le Pen, que é a extrema-direita francesa, o atual presidente da França, o Emmanuel Macron, foi eleito porque os franceses estavam apavorados com a possibilidade de alguém com discurso igual da Marine Le Pen, ou do Jean-Marie Le Pen, que é o pai dela, que ela é herdeira política do pai, claro, a ser eleito na França. E o Macron acabou superando o movimento dele muito por causa disso. E que não quer dizer apoio restrito ao Macron, muito pelo contrário, os franceses já estão lá cobrando e reclamando, como sempre fizeram. Por isso que eles são esse farol da civilização. Tem gente que me goza por causa dessa expressão, mas eu acho que a França tem mesmo esse papel de farol civilizatório, desde a Revolução Francesa para cá. Mas, do outro lado, você pega o Francis Fukuyama, que é o papa da Universidade de Chicago, berço do liberalismo, onde estudou o Paulo Guedes, que é o dia que está sendo apresentado como o posto de piranga do Jair Bolsonaro. O Francis Fukuyama postou no Twitter que está apavorado com a possibilidade da eleição de alguém. A Marine Le Pen falou que está apavorada com que um discurso igual ao do Bolsonaro não seria aceito em lugar civilizado nenhum. Para traduzir para o pessoal um pouco mais, quer dizer, a direita, no caso do Fukuyama e a Le Pen, a extrema-direita francesa preocupados com o Bolsonaro no Brasil. Com alguém do discurso dele. Ou seja, ele não é direita. Não dá para definir ele como direita. Ele é um violento chucro com discurso que não é aceitável em lugar nenhum civilizado no mundo. E o Fukuyama, que é o mentor intelectual da Margaret Thatcher, foi o cara que pensou o governo do Reagan, que é idolatrado. Ele postou que estava preocupado, começaram a chamá-lo de comunista nas redes sociais. Ele disse, olha, se vocês acham que os Estados Unidos estão polarizados, vocês precisam ver a situação no Brasil. Uma maluquice. Imagina esse cara, que é o papa do liberalismo, sendo atacado no nível de dizer assim, se você não gosta do Bolsonaro, você é comunista, por brasileiros. Então, uma maluquice. Daí que eu evito esquerda e direita, porque não facilitam muito a vida de quem está com preguiça de enxergar, de pensar. Tá. Vamos aqui. Léo, você viveu em São Paulo nesses últimos anos todos, então viveu aqui durante a prefeitura do Fernando Haddad. Há alguma razão para chamá-lo, há como se considerá-lo, mesmo você tendo feito oposição, há como se considerá-lo oposição no que ele tinha de problemático e apoio no que ele tinha de bom, porque você é um cara ponderado e correto. Há como chamar uma pessoa como o Fernando Haddad de comunista, radical, extremista, ele vai transformar o Brasil em uma Venezuela. Como a gente explica que pessoas com um nível de estudo muito bom, com acesso a bens culturais, a privilégios, a bens de consumo, como a viagem ao exterior, pessoas que, por vezes, acompanham a imprensa internacional. Como é que a gente entende, o que a gente pode falar para essas pessoas que, mesmo assim, estão dizendo que uma pessoa como o Haddad vai transformar o Brasil em uma Venezuela, ou que ele é um extremista radical, e que o PT vai acabar com a democracia. A gente sabe que o PT é amplo, diverso, mas, enfim, a gente está falando de um PT eventualmente guiado por Fernando Haddad. O que a gente fala? Como argumentar? Enfim. Realmente, enfim, acompanhei a prefeitura da Haddad aqui. Eu acho que o histórico político tem que ser levado muito em conta na avaliação do voto para qualquer candidato, seja do Fernando Haddad, seja do Jair Bolsonaro. O Fernando Haddad, como ministro da Educação, ele fez o maior programa liberal no Brasil até hoje, provavelmente, que é o Fies, o ProUni, enfim, que, basicamente, o governo dá um voucher, o sujeito pega lá o dinheiro, o financiamento, e vai escolher onde vai estudar, e estuda na rede privada de ensino. Sim. Então, nesse caso, eu acho que ele acertou. Na execução, porque a mecânica, o processo funcionou muito bem, o ProUni aconteceu, mas errou no planejamento, porque eu acredito que seria muito melhor se a gente conseguisse levar todos esses recursos para a educação de base. Mas, enfim, foi o momento. Aqui na prefeitura, ele eleito prefeito, acho que foi o inverso. Ele acertou no planejamento, com o plano diretor, olhando uma cidade mais sintonizada com as principais capitais do mundo, que é o plano que São Paulo está, uma das maiores cidades do mundo, as maiores metrópoles do mundo, com problemas que não são restritos à nossa cidade, tem um perímetro urbano que vai muito além da fronteira, metropolitano, mas eu acho que daí faltou um pouco de execução. O dia a dia, que é aquela zeladoria, o prefeito e tal, errou. Ou, pelo menos, não foi tão feliz. Agora, tem uma coisa que marca a gestão do Fernando Haddad aqui em São Paulo, que é o afastamento do PT. Ele não tinha interlocução nenhuma com a Dilma, enfrentou dificuldade de verba aqui, no auge da crise, queda de arrecadação e tudo, e não tinha socorro nenhum da Dilma por pressão do PT, atribuída à pressão do PT, que não tinha o espaço que se sentia merecedor no governo dele. Então, o Fernando Haddad, a minha opinião sobre ele é a seguinte, ele está sofrendo esses ataques todos, primeiro porque ele está no PT. Ele, se não fosse do PT, um partido que eu tenho sérias restrições, apesar de que eu fui candidato pelo PSDB duas vezes, sou sobrinho neto do Montoro, então, eu sou tucano de nascença, porém, eu me desfiliei do PSDB quando eu vi aquela situação lá com o Tasso Gereissati tentando fazer autocrítica e o partido inteiro dizendo que estava errado. Essa autocrítica que eu cobro do PSDB, falei, bom, se nem o Tasso consegue, eu não vou conseguir, me desfiliei, lavei as mãos, falei, bom, paciência, fiz o que eu pude, por omissão não pequei. O PT também não faz essa autocrítica e é cobrado por isso. E o Haddad, como membro do PT e fazendo esse papel que ele fez durante a construção da candidatura, essa estratégia de ir lá, beijar a mão do Lula e ser apresentado como filho do Lula, pragmaticamente, ali para a construção da candidatura dele, deu certo. Ele sai no dia 11 de setembro, ungido ali finalmente pelo PT, registrado como candidato quando foi finalmente negada a candidatura do Lula, e aí ele constrói a candidatura que deu certo, que ele disparou nas pesquisas, por quê? Porque ele é o filho do Lula. Então, eleitoralmente, ele é o filho do Lula. Agora, se for fazer um exame de DNA na personalidade ideológica do Fernando Haddad, eu acho que vai dar que ele é filho do Fernando Henrique, porque, além das iniciais coincidirem, Fernando Henrique e Fernando Haddad, os dois são galãs da USP, intelectuais respeitados, com uma coisa meio globetrotter assim. O Fernando Henrique é muito reconhecido, muito melhor reconhecido no exterior do que no Brasil, igual o Fernando Haddad, que apesar de ter sido, como todo prefeito de São Paulo, é mal avaliado, aqui não tem ninguém que se saia bem. Todo prefeito, porque isso aqui é caixão político. Você elege prefeito aqui, dança para sempre. Você pode ver a situação de todos os nossos ex-prefeitos. O Fernando Haddad é festejado no exterior. Você pega o New York Times, diz que ele é uma pessoa moderada, entrevistando, inclusive, uma outra referência do liberalismo aqui, que é o Marcos Lisboa, que é colega dele de aula lá no INSPER, hoje em dia. E a Fundação Bloomberg, que presta muita atenção em cidades, pelo Michael Bloomberg ter sido prefeito de Nova York, com muito êxito por duas vezes, premiou o Haddad, premiou a cidade aqui, inclusive em dinheiro, acho que cinco milhões de dólares, ou de reais, não lembro. Enfim, ele tem essas semelhanças com o Fernando Henrique. Então, se ele não fosse do PT, talvez lá em 2002 eu já tivesse votado nele. Agora, não fazendo autocrítica que é cobrada com justiça, que a sociedade espera, que os partidos façam, que a sociedade toda precisa fazer, que o empresariado precisa fazer, que as entidades precisam fazer, que a academia precisa fazer. A gente precisa fazer uma reflexão nacional, se olhar no espelho e se reconhecer, porque ficar apontando Deus, essa coisa já não é comigo, não é culpa minha, não fui eu. Enfim, eu acho que a resistência em torno dele é muito por causa disso, do sistema político do partido e de não fazer esse reconhecimento. Agora, sobre essa história de virar Venezuela, comunismo, comunismo não tem mais lugar nenhum do mundo. Venezuela não é comunista, é uma ditadura, mas não é comunista. Cuba não é mais comunista. Coreia do Norte não é comunista. China não é comunista. Então, é uma maluquice. É espantalho. É espalhar o medo. O comunismo sempre foi usado como coisa. Em todos, a instabilidade política sempre inventava que tinha uma conspiração comunista para espalhar o medo entre as pessoas que comem criancinha, que não sei o quê. Todas as instabilidades políticas no Brasil, desde o golpe militar ou republicano de 1889 até aqui, por várias e repetidas vezes no século XX, nasceram dentro do exército brasileiro, dentro das forças armadas, tenentismo, o levante do Forte Copacabana, o golpe de 64, outros vários menos conhecidos. e, inclusive, dentro do exército, que é tido como uma instituição à direita... Do exército. Do exército. Especialmente, concordo. Mas aeronáutica também. A aeronáutica na época do Getúlio. É, tenentismo ali e tal. Enfim. O Juscelino. O Juscelino, os tenentes ali, junto com o Carlos Lacerda, que também incendiava antes do suicídio do Getúlio. Enfim, os militares, que parecem ser uma instituição conservadora e mais ligada à ordem, nasce das instituições, das forças armadas, muito da estabilidade política do país, inclusive a esquerda. Lamarca era o quê? Capitão. Luiz Carlos Prestes era o quê? Entendem? Todos à esquerda. Então, dizer que as forças armadas são à ordem, são conservadores ou são à direita, também está errado. É por isso que a gente não pode se apegar nesses rótulos fáceis aí. O Léo, fazendo um gancho, então, com o assunto, novamente, dos militares, o que a gente fala para essa enormidade de pessoas que acreditam que, no tempo do regime militar, era melhor, que não havia corrupção no tempo dos militares, e que, enfim, nós construímos a Transamazônica, a Itaipu, abrimos ali a BR-163, e uma série de empreendimentos, Angra, etc. e que não houve corrupção naquela época. Olha, eu, Antônio... Enfim, sem TCU, sem TCM, sem imprensa livre, sem... sem... né? Sem a gravação... Isso aí tudo, tem muita gente que, porque quando a ditadura... as pessoas acreditam mesmo nisso, elas estão só dando uma chutada de balde, no fundo, é uma declaração emocional, completamente... Não sei. Olha, do pessoal das gerações mais novas, eu acho que tem a ver com desconhecimento mesmo. As pessoas não sabem o que é, e aí ouviram o galo cantar, não sabem aonde, acreditou. dos mais velhos, a geração do meu pai, inclusive o meu próprio pai, eu acho que de vez em quando vem uma nostalgia, mas não é do regime militar, é de quando o joelho não doía e ele conseguia ter ereção fácil, sabe, da juventude. Sim. Desculpa o vocabulário aqui, mas é isso aí, o que você tem saudade, você lembra de quando você tinha 20 anos? Era tudo uma maravilha, cabeça fresca, os amigos, e passeio, e tudo funciona, você acorda sem dor, pode fazer os maiores exageros, excentricidades, que a vida continua, e você vai ali tocando. Principalmente dentro desse círculo nosso aqui, protegido socialmente, economicamente, enfim. Então, eu acho que tem um pouco de nostalgia, pessoal de quando você sentia isso. Agora, dizer que não havia corrupção, ou que daí, é lógico, fizeram Itaipu, muita infraestrutura vem daquela época, por fatores diversos, e também, muito importante frisar, que é porque não havia os mecanismos de controle que evitam corrupção, hoje em dia. Não evitam toda, mas pelo menos transparece e tem punição, como é o caso, está aí, um ex-presidente da República preso, o ex-chefe da Casa Civil preso, ex-ministro da Fazenda preso, ex-presidente da Câmara preso, ex-governador do Rio de Janeiro preso, condenado a 80 anos, 118 anos, nem perdi a conta da condenação do Sérgio Cabral Filho. Enfim, isso prova que a democracia está funcionando, que, se o PT quisesse instituir uma ditadura, pode até alguém ter desejado dentro do PT isso, ou entre qualquer outro lugar, eles não teriam ferramentas para conseguir, para instituir uma ditadura, porque não tem a força militar, principalmente. E é importante lembrar que o Hugo Chávez só chegou onde chegou, na Venezuela, porque ele era militar, pela força. Não é porque ele foi lá e convenceu as pessoas, escolheram lá um déspota que julgava esclarecido. Não é isso. Ele conseguiu pela força, por esses mecanismos que a gente conhece, que os ditadores operam, simulando que as instituições estão funcionando, mas não estavam. E lembrando também que o Jair Bolsonaro, até 1999, por ali, elogiava, tem entrevista dele no Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, elogiando o Chávez, dizendo que é um modelo que ele preza, bacana, e que ele gostaria de um dia trazer para o Brasil. E aí você fala, ah, mas agora ele botou isso de parte. Não botou. O plano dele vira e mexe nas declarações dele, do general Mourão. Ah, vamos para... Uma das coisas que ditadura faz, em vez de três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles começam a controlar, o poder executivo, o ditatorial, começa a controlar o poder judiciário. Como faz isso? Amplia o tamanho da corte. Então, você coloca mais gente. Na corte, o Bolsonaro disse, ah, preciso ampliar, coloca uns dez meus lá e o Supremo passa a ser meu. Ele disse isso. Isso é o modelo do Hugo Chávez. As pessoas dizem que ele está brincando, ele disse, mas voltou atrás. Pelo amor de Deus. Não, na verdade, ele não falou bem isso. Mas, olha, eu sugiro a essas pessoas que vão procurar filiar a sociedade terraplanista, alguma coisa assim, porque não é possível. O general Mourão sugeriu, que falou assim, se não tiver jeito, a gente faz um autogolpe e mexe na Constituição, mesmo sem depender do poder legislativo, que é outro poder, sem precisar, enfim, são declarações absurdas, exatamente dentro do modelo de referendo, de mexer nas leis e aprovar por referendo popular, usando a população como massa de manobra que o Hugo Chávez adotava. Então, está tudo isso muito claro. Agora, as pessoas optaram por não enxergar. E só com força militar é que você consegue fazer isso, porque senão cai o governo. A Margaret Thatcher tem outra frase. Democracia não é para eleger, o ideal da democracia não é eleger os melhores, é garantir que os piores possam sair. Quer dizer, se dentro da democracia, você está circulando aí em memes pelas redes sociais, nem tenho certeza se é dela mesmo, eu não fui checar, confesso, peço perdão se não for, mas a frase é boa e funciona e está aí, porque... Pior dos regimes, exceto todos os outros. Essa é do Churchill. Outro em inglês, conservador. Aliás, posso pegar o gancho do Churchill aqui? O que você acha? Eu já vi umas comparações assim. Evidentemente que as comparações históricas têm todas as limitações do tempo histórico e das circunstâncias, da conjuntura específica, mas dizer que as elites brasileiras, vai novamente voltando ao tema das elites aqui, estão assim, meio como o Chamberlain, o inglês lá, que em 1938 voou para Munique, se encontrou com o Hitler e voltou festejando o acordo que ele fez com o Hitler. Não, o Hitler é um cara sensato, ele não vai passar daqui, ele está tranquilo. Ou então a própria elite alemã, que ofereceu o poder ao Hitler, primeiramente, ele não ganhou votos suficientes para tomar o poder. Ele tinha lá uma certa presença ali no parlamento, nas instituições alemãs, e o país estava numa grande crise, foi oferecida a ele a possibilidade de liderar um novo governo. e, bom, a história é bem conhecida, as elites alemãs acreditavam que podiam controlá-lo, que ele ia ficar circunscrito dentro de determinados limites, dentro de determinadas instituições. Enfim, evidentemente, depois, como sabemos, o que a gente viu foi algo completamente diferente, mas, trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, ainda, felizmente, não tão dramática quanto o desenrolado dos acontecimentos na Alemanha, as elites nacionais parecem que entendem que o programa econômico do Bolsonaro é um tanto quanto inexequível, que o partido dele é um partido pequeno, que o grupo político dele é inexperiente, que ele fala um monte de coisa muito perigosa, mas acreditam eles que o Bolsonaro vai ser controlado, que o Paulo Guedes ali, eu sou da opinião de que em dois meses um eventual governo Bolsonaro já está numa crise pesada, por falta de experiência administrativa, por nunca ter sido prefeito, nunca ter sido governador, nunca ter montado uma coalizão, nunca ter montado um secretariado, nunca fez uma licitação, nunca comandou uma licitação, enfim, não está acostumado a participar de entrevistas com jornalistas. Enfim, o que você acha desse cheque em branco, ou desse wishful thinking, vai para traduzir esse desejo aí, essa crença de que, não, o Bolsonaro a gente controla, ele é meio louco, mas tudo bem, tal, vamos lá, é o que tem, o que a gente pode dizer para essas pessoas com as quais eu e muita gente têm tentado desesperadamente conversar? Olha, Antônio, eu vou dividir o comentário aqui em três partes, a cultural, a política e a econômica. A gente começou falando do Churchill, do Chamberlain, enfim, e de como o Hitler era aceito, e começa a ser aceito, começa o crescimento dele, acaba, ele foi eleito, pela primeira, está no poder pelo voto. E tem, eu acho que tem um aspecto cultural forte aí, o Churchill avisava, isso não vai acabar bem, isso não vai acabar bem, e apanhava, 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 até que chamaram o Churchill. E tem uma frase do Churchill desse período, que é excelente, que ele fala assim, o conciliador, nesse caso, é aquele que alimenta o monstro na esperança de ser devorado por último. O conciliador é aquele que alimenta o monstro na esperança de ser devorado por último. Eu acho que dentro do Churchill, essa frase, e acho que tem um aspecto cultural aí muito forte, porque tem uma semelhança. A Alemanha, nesse período, depois da Primeira Guerra Mundial, vive uma crise econômica muito forte, ao mesmo tempo, começa os anos 20, que era aquela loucura, a euforia de quem sobreviveu a uma guerra mundial, e os costumes começam a avançar muito depressa, além da industrialização, enfim, as mulheres começam, aquela coisa da mulher dos anos 20, corta o cabelo e veste calça, quer trabalhar fora, enfim. E aí, quando começa a ensaiar uma recuperação, antes da crise de 1929, da quebra da Bolsa de Nova Iorque, que se espalha pelo mundo, começa o burguês, português, o português europeu, se assusta com aquela evolução cultural, com aquela evolução nos costumes. A homossexualidade começa a ser aceita, enfim, a tolerância com outras raças, com outras religiões, começa a aumentar, e isso assusta aquele tipo burguês padrão, enfim, como nós aqui, mais ou menos. O cidadão. O cidadão típico comum ali, o classe média e tal. E esse sujeito se assusta e aí aparece alguém falando contra tudo isso, como era o caso do Hitler, dizendo, não, raça pura, vamos aqui limpar a sociedade, expulsar os judeus, expulsar os negros, etc. Acabar com os ativismos. Acabar com os ativismos, enfim, com poderio militar. O sujeito fala assim, poxa, é o que eu preciso, porque não é possível que eu não mande mais na minha mulher, que agora a minha filha corta o cabelo do jeito que quiser, que vai querer trabalhar fora. Então, se tem alguém que vai botar freio nisso e me deixar confortável aqui no jeito que eu quero que o mundo seja, ele começa a ganhar apoio. Dá no que dá, a gente sabe como acaba. E aí, tem a coisa do estadista, que é o Churchill, quando consegue convencer o Roosevelt, que era o presidente americano, a entrar na guerra, eles dizem assim, bom, quem pode ser tão ruim quanto o Hitler? Olha, tão ruim quanto não é, mas tem o Stalin, que era o ditador russo, e assim, traz o Stalin para a gente conseguir ganhar essa guerra. ou seja, o Churchill e o Roosevelt, que eram progressistas, o Churchill conservador, mas liberal na economia, liberal no sentido inglês, eles topam sentar, tem aquela foto clássica, que é o Churchill sentado junto com o Roosevelt e o Stalin para vencer o nazismo, ou seja, o Stalin era completamente distante, era considerado até nem adversário, era considerado inimigo, mas para vencer um inimigo tão perigoso quanto o Hitler, você aceita conversar com quem não é tão inimigo assim. Isso é o papel do estadista, inclusive o Bernardo Melo Franco, mais um artigo hoje, citando o livro Como Morrem as Democracias, que está vendido no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está assustado com esses fenômenos, não tanto quanto a gente, como a gente vê, que é o caso do Fukuyama, da Marine Leopolda, toda a empresa internacional, tem um colégio que era morando no Paquistão, a imprensa do Paquistão está assustada com a situação no Brasil. Jornais conservadores do mundo inteiro, não são jornais da esquerda, o Lefie Garrot está preocupado, o Financial Times está preocupado, o Eteconomy está preocupado. E aí aqui começam a dizer que essas publicações são comunistas, empresas vendidas. O governo argentino, o Maurício Macri está com uma pulga atrás da orelha. Mas daí, só onde estava, eles têm que sentar com o inimigo e falam o seguinte, bom, a gente tem que, o papel do estadista aqui é vencer o mal maior. E graças a Deus, os três se conciliam ali e vencem, salvaram. A gente está aqui conversando porque o Churchill e o Roosevelt, e o Stalin conseguiram fazer um acordo para vencer o Hitler. Sim. o Léo, a gente está aqui, enfim, discutindo com serenidade, com tranquilidade, conversando, faltam 15 dias, faltam 20 dias para eleições. Aí eu parei aqui um pouquinho para dar uma olhada nos comentários, aí entra, por exemplo, uma colega e fala PT nunca mais, exclamação. O que a gente, como é que a gente fura essas barreiras? Eu queria só continuar, você nem acha que o caso agora não é mais o PT. Tem uma questão, tem uma questão psíquica. A gente viu, tem. Você não acha que tem uma questão emocional, cultural. Um processo psicológico, emocional aí, de as pessoas estão... Desculpa, isso importa. Enfim, fica à vontade. As pessoas estão... Não querem discutir, não deixa de ser uma forma de autoritarismo, isso também, quer dizer, chegou com a verdade nua e crua definitiva, e não quer discussão, e... Olha, eu acho que tem... Não acho que seja autoritário, porque, enfim, as urnas falaram aí. O PT fez a maior bancada, entrando na parte política aqui da Câmara, o PSDB praticamente acabou, perdeu muito de seu espaço. Está disputando governos aí, enfim. Sim, está disputando ainda outros governos, mas o PSDB saiu muito enfraquecido, está com a coluna vertebral ali rachada. Mas o que ainda elegeu esse pessoal do PT, eu acho que não é o PT, o PT realmente é nunca mais, não tem mais o PT. O PT original está muito enfraquecido, o Zadirceu foi preso, o Zadiruíno foi preso, o Eduardo Suplicy não se reelegeu, não se elegeu, não conseguiu voltar para o Senado. Existe um lulismo. Mas continua ainda com força. tem um histórico lá, o PSDB tem um histórico, uma raiz ali e tal. Mas, respeito o seu ponto, mas o meu ponto é que, até para desmistificar essa história, o PT, aquele PT, não é mais PT, o Lula passou o bastão para o Fernando Haddad e que tem a missão de conseguir reciclar, respeitando o enraizamento histórico do PT lá e tal, mas virar essa página de 68, de luta armada, que muita gente do PT participou, diferente do pessoal fundador do PSDB, que lutou pelas palavras. Enfim, também aí tem o Aloysio, tem uma ou outra, tem algumas convergências aí. O Goldman também? Sim, o Goldman foi do, eu tenho uma pastilha ali, você pega minha mochila, por favor, amigo. Tá. Desculpa, que eu estou com... Não, está tranquilo. Não, valeu. Ô, Léo. Mas, enfim, você tinha perguntado a parte política, como faz esse governo para funcionar. Você pega o PSL, que é o partido que o Bolsonaro alugou para se candidatar. quer uma? Não, obrigado. O PSL fez a segunda maior bancada da Câmara. PT 56, acho que o PSL 52. Sim. Você, muito generosamente, Antônio, deu dois meses de prazo para entrar em crise na bancada do PSL. Você pega aí... O governo. O governo, sim, mas, enfim, a sua base no Congresso faz parte, ela é governo, né? Sim, sim, sim. Bom, em dois, três dias, gente, candidatos aí, eleitos com esse discurso, PT nunca mais, etc., e apoiando o Bolsonaro, direto ou indiretamente, o que eles já fizeram de confusão em 48 horas, o ator, Alexandre Frota, respondeu, fez um bate-boca com o filho, o filho tem por volta de 20 anos, mora na Bélgica, se não me engano, e publicou dizendo que o pai foi eleito deputado federal por São Paulo, defendendo a família tradicional, mas, ao mesmo tempo, era quem pediu para a mãe abortá-lo, abortar o menino. E o... O menino declarou isso? Declarou isso. O Alexandre Frota responde ao filho publicamente, em vez de discutir em privado, ele responde ao filho publicamente, que, na verdade, ele não queria abortar coisa nenhuma, mas que o menino falava isso porque ele é... Ele foi concebido numa noite de loucura, onde o Alexandre Frota estava num resort com a mãe do menino, e aí os três, junto com uma bartender do resort onde eles estavam, fizeram uma homenagem à Troar, regada a cocaína, isso tudo publicamente. E o sujeito tratando o filho assim. Se ele trata o filho assim, você imagina como ele vai lidar com os pares dentro da Câmara. Outro caso, Kim Kataguiri do MBL. Acabou de ser eleito, tudo entre os dez primeiros colocados. Não sei se o Alexandre Frota está, mas enfim. Sim. Eu não sei também. Kim Kataguiri... 150 mil dele. Uma votação impressionante. O Kim Kataguiri, recém-eleito, 22 anos, coloca, legitimamente eleito, lá com a bandeira dele, mas enfim, foi eleito. Claro. Mas daí, no dia seguinte da eleição, ele coloca a candidatura à presidência da Câmara. Sendo que ele foi eleito pelo DEM, cujo presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, que é do DEM, que quer e que já articula ser reeleito. Ou seja, olha a bagunça, ele ainda declara assim, eu não sou do DEM, meu partido é o MBL, e se houver resistência, eu vou botar minhas redes sociais para fazer pressão no Congresso. Olha o padrão. Olha como... Você imagina para conseguir combinar alguma coisa. Enfim, aí o outro cria um factóide lá do Partido Novo, que, diante de uma hipotética, e só hipotética, chance de votar em um aumento de 16%, que não está em pauta, não está nada, de aumento do salário para deputado, ele já diz, eu voto contra e, se tiver o aumento, eu devolvo a diferença, enfim, é uma demagogia, uma criação de factóide com o país, não tem problema, se o sujeito ficar cavando nota. Aqui em São Paulo, não, ainda tem a Joyce Hasselman, aquela jornalista acusada de plágio lá no Paraná, que disse que... Mas foi eleita agora, é a mulher mais votada na história do Brasil para a Câmara. É mesmo? É. E aqui foi a Janaína, que... Então, mas as duas também estão aprontando. A Joyce Hasselman, disse que o Bolsonaro só não ganhou no primeiro turno porque a urna tem problema, que aquela história da urna ser fraudada, e está convocando a população para ir para a rua dizer que se não tiver voto impresso dentro de 10, 15 dias aí, que tem que parar tudo, enfim. A Janaína Pascoal, aquela que gerou a bandeira lá em frente às arcadas, a Janaína Pascoal disse que se Bolsonaro, declarou agora para o jornal, se Bolsonaro se mostrar autoritário, ela abandona Bolsonaro. Eu vou dizer, bom, então... Poxa... Se alguém mostrar que essa... que essa... esse bipiruna aqui na frente é verde, eu também... sei lá o que eu vou fazer. Enfim, é de uma maluquice... Ah, são factóides. Você imagina... Não, são factóides, mas daí você espera como é que você pega. Se ele tinha... Se o Bolsonaro tinha dificuldade em controlar Paulo Guedes, General Mourão, os filhos e o tal do Bebiano lá, que é o presidente combinado do PSL, que é o inquilino oficial do PSL, alugado do Bivar, você imagina, se ele já tinha dificuldade para controlar a língua desses aí, aliás, tem um outro que é cotado para a Ministra do Transporte e disse que foi tenente na época da ditadura e que era uma maravilha porque não tinha meio ambiente nem MP. E aí, não tinha Ibama nem Ministério Público? Não tinha Ibama nem Ministério Público. Olha aí que beleza. Que tempo bom, né? Que tempo bom, faço o que eu quero, não devo satisfação para ninguém. Se o Bolsonaro já tinha dificuldade para controlar esse círculo dele que cabe numa Kombi, cabe numa mesa de bar, você imagina esses 50 malucos que foram eleitos achando que ser deputado é gritar no YouTube. Eu acho que ele tem muita responsabilidade nisso. As pessoas olham, o Bolsonaro se destacou muito como deputado federal baseado no antipetismo. E as pessoas com preguiça de entender como funciona a Câmara, ficam com aquela história. só trabalham terça, quarta e quinta, cambada de vagabundo, cadê sessão, olha lá o plenário vazio. As pessoas se esquecem que por uma questão de produtividade, terça, quarta e quinta, o que você vai ter é sessão plenária, que é para levar a votação e conseguir fazer os discursos para comunicar e pactuar com a sociedade o que está sendo votado. mas antes disso tem um processo longo dentro das comissões, dentro da casa, as comissões temáticas que vão filtrando. Você chega um maluco lá e diz que agora, enfim, sei lá, eu, o cara tem uma ideia maluca qualquer, as comissões, o corpo técnico da casa vai filtrando e vai ajustando ali o que pode ser, o que pode ser, vai adequando a regra e pactuando com as outras forças. Enfim, tem um diálogo enorme antes disso. E os deputados se dedicam a isso. O Jair Bolsonaro, por acaso, faz parte da comissão que é chamada comissão militar. Tem um nome oficial lá que é defesa, soberania, alguma coisa assim. Ele é membro dessa comissão. No dia, ele faltou 70% a 70% das sessões ele faltou simplesmente. não compareceu. Por exemplo, no dia que estavam votando o único projeto que ele apresentou que mudava a tipificação de terrorismo aqui no Brasil. Ele não foi votar e acabou arquivado o projeto dele. Ele não apareceu, não defendeu. Não tinha jogo aí do... Não, ele estava em Manaus fazendo campanha, gravando para o YouTube, fazendo revolvinho lá no aeroporto de Manaus. Aquela coisa dele. ele estava lá. O projeto de lei dele, que era a função do deputado é fazer isso, ele não estava lá para defender, foi arquivado. Foi tirado da pauta. depois, ele tinha lá uma moção de louvor. Aprovaram uma moção de louvor aos soldados que serviram no Haiti, nas tropas de paz que o Brasil enviou, comandadas, acho que, pelo general Heleno. Sim. Ele não estava nesse dia que aprovou a moção de louvor. E, nesse mesmo dia, aprovaram uma moção de repúdio ao afastamento da Venezuela das regras democráticas. Ele não estava. E fica tanto falando da Venezuela e não estava lá para dizer, para aproveitar para falar o quanto ele acha perigoso, se é que acha, a Venezuela na situação que está. Aliás, falando sobre terrorismo, talvez ele tenha faltado a sessão do projeto de lei dele que mudava a tipificação de terrorismo porque ele foi saído do exército por acusação de terrorismo. Ele planejou explodir bombas em vários quartéis e mais uma adutora de um rio lá no Rio de Janeiro como forma de protesto para aumento de salário. Ele foi julgado no Tribunal Superior corporativista. Corporativista, a vida inteira, corporativista. Agora, quem acreditar que ele é liberal, recomenda a sociedade terraplanista também porque está fácil de acreditar em qualquer coisa. Ele foi julgado e o Jaros Passarinho que é um misto, um híbrido de civil e militar, é um homem público com vasta participação. Ele deu uma entrevista explicando o quanto ele conhece a história e a trajetória do Jair Bolsonaro enquanto ele despreza, enquanto ele teme uma figura com o perfil do Jair Bolsonaro. Está na Terra Magazine, está online, é muito fácil de achar. Depois, se for o caso, eu publico aqui nos comentários. Uma figura insuspeita, enfim, de petismo, de comunista, o Jaros Passarinho foi ministro, ele estava na reunião que assinou o AI-5. O Jaros Passarinho estava na reunião e era a reunião da reunião do AI-5. Os generais e os dirigentes ali reconhecem ali que estão baixando a ditadura, que ali realmente eles reconhecem, eles fingiam que não era a ditadura, mas eles reconhecem. A partir de agora, é a ditadura. E o Bolsonaro nega. Como é que pode o cara negar que houve ditadura, elogiar, torturador? Mas, enfim, a terceira coisa lá, a falta dele grave na comissão militar, tem o caso do terrorismo, que era projeto dele, as moções, e aí tem um terceiro. E o mudar, é que a bandeira de campanha dele ia mudar, havia uma proposta de mudar o jeito que o policial que matar em combate, a forma como ele pode ser processado, como ele pode ser julgado. E ele não estava na sessão, ele faltou de novo. Ou seja, não trabalha, não faz o que tem que fazer. É um deputado mediático. E o que ele ensinou nessa geração, essa parte, uma parte desses que foram eleita, muita gente boa eleita, muita gente boa também ficou de fora, muita gente ruim saiu, tudo bem. Agora, esses midiáticos, esses youtubers, lacradores, eles aprenderam que o Bolsonaro, que ser deputado, é gravar para o YouTube e botar oclinhos e ganhar like. É uma maluquia, ele criou, ele criou um monstro que ele não vai ter controle sobre essa turma. Você imagina conseguir fazer uma reunião de governo pactuando Joyce, Kim, Alexandre Frota, quem mais? Enfim, você pega lá os cinco P's dos dez mais votados para a Câmara Federal aqui em São Paulo, pseudo jornalista, que é essa Joyce e o Russomano. Aí tem pastor, polícia, palhaço e o pornô, que é o Alexandre Frota. São cinco P's mais votados. É uma maluquice, ou seja... Pastor, polícia, palhaço, pornô e... Pseudo jornalista. Pseudo jornalista. Cinco P's. Cinco P's na nossa representação. Gente, isso é muito sério. O poder legislativo é talvez mais importante que o executivo, é o que representa a gente. Quem essas pessoas estão representando? Está certo, são eleitas legitimamente, mas qual é a ligação que tem com a responsabilidade, qual é a noção que eles têm para estar lá representando as pessoas? A gente deu um recado grave que está todo mundo insatisfeito, inclusive nós aqui, acho que não pode ter ninguém satisfeito com a situação atual, mas o doutor Olisses dizia, está achando o Congresso ruim, espera o próximo. Se o Congresso anterior era ruim, esse novo é pior. e como se pode fazer para ter governo com um Congresso desse, você imagina os debates desse pessoal, entre esse pessoal. Vai ser muito difícil e eu fico preocupado, realmente, porque estão acreditando que com uma base dessa um governo se sustenta. e eu acho que só o que aconteceu de domingo, de segunda-feira para cá, já é crise suficiente para balançar o governo e travar a pauta no Congresso. Brincando, você acompanha, você imagina o que declarações desse tipo causam de instabilidade política. Então, é muito sério. Na parte econômica, quem acredita que o Paulo Guedes é realmente... Você vê a Bolsa, eu já vinha com apurações muito... Fiz com muito cuidado apurações entre o mercado financeiro para saber se havia realmente... Porque sempre que ele subia na pesquisa, o dólar caía, a Bolsa subia. Falei, mas não é possível que esse pessoal não está percebendo. E aí, o que eu apurei é o seguinte, os chefões, os banqueiros, o pessoal que manda no mercado, os players mesmo, eles liberaram as mesas para faturar com esse sobe e desce emocional de pesquisa, o tal do antipetismo, enfim, Venezuela, aquela coisa, e realmente ganharam muito dinheiro. Sem emprego. Sim, mas com pesquisa, aliás, foi inaugurado esse ano, durante essas eleições, entidades financeiras encomendando pesquisa e divulgando antes da abertura do mercado. Diz que divulga tarde da noite, mas a verdade é que todo o WhatsApp toca às oito horas da manhã com os números que eles apuraram. Eu apurei junto com um dos que encomendam a pesquisa, que é o BTG, que encomenda com o Instituto FSB, diz que tem um compliance fortíssimo lá, que ninguém sabe antes de começar a circular por WhatsApp. tudo bem. Mas você pega todas as pesquisas, as tradicionais, Datafolha, Ibope, enfim, são divulgadas no horário do Jornal Nacional. Então, você fica sabendo os números, o mercado está fechado, você janta, digere, tem uma noite de sono, e aí no dia seguinte você vai tomar suas posições. Essa que circula na hora as pessoas recebem, começam a comentar, a meia hora, 40 minutos de abrir o mercado, é o tipo de prática, já comentei, inclusive, comece a divulgar um pouco na véspera, mas um pouco antes, ou deixa para divulgar no dia, depois do fechamento do mercado, sabe, é uma questão de equilíbrio, ninguém consegue digerir uma pesquisa e o senhor sai trabalhando ali e tal. Mas, enfim, ganharam muito dinheiro, apostando contra o PT, enfim, com câmbio, com ações, ações da Taurus, que é uma empresa bélica nacional, dispararam, enfim, você vê que não tem muito sentido ali, como se o governo fosse sair comprando pistola, daí libera a arma, sai todo mundo comprando pistola, não é assim, não é tão fácil assim, pelo menos, mas, enfim, ganharam muito dinheiro, ok, mas os chefes, os players, já estão, já tinham entendido o embuste que o Bolsonaro conseguiu vender para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi lá, tentou o Luciano Huck, tentou o Henrique Meirelles, não dando certo com nenhum, ele conseguiu fechar um acordo com o Jair Bolsonaro e dizer que era o posto de piranga da economia que ia fazer tudo. Vamos ver, né? Não, não precisa vamos ver, Antônio, porque, dentro desse período que os dois começaram essa relação, esse que o Bolsonaro chama de casamento hétero, o... Vai dar um mau gosto, não é? É, um mau gosto incrível, mas, enfim, tem público. E, dentro desse período, houve, por exemplo, a votação do cadastro positivo. Cadastro positivo é como se fosse um SPC invertido. O sujeito vai lá e quem é bom pagador entra num SPC positivo e diz assim, ó, esse aí não dá calote. E aí, as suas taxas, enfim, o jeito de você, a sua avaliação para tomada de empréstimo, para financiamento, essa melhora no mercado. Enfim, o mercado financeiro adora essa proposta. Eles gostam muito, defendem e fazem lobby, etc. O Bolsonaro foi lá e votou contra. O Paulo Guedes falou, vai lá e vota a favor. Ele foi lá e votou contra. Já casado, do jeito que ele fala com o Paulo Guedes. Veio a pauta bomba de aumento de gastos. O Bolsonaro faltou. Não foi a sessão. O Paulo Guedes falou, vai lá, protesta, diz que não tem cabimento aumentar gasto, que a gente não tem mais de onde tirar dinheiro e vota contra. É um embuste. Um embuste. Uma empolhação. E aí, tudo que o Paulo Guedes prometeu, que vai privatizar, que vai fazer acontecer, que ia vender não sei quantas empresas, enfim, que ia ralar as coisas para levantar 300 bilhões que ele disse que ia conseguir e tal, a verdade é que já veio declaração do Bolsonaro dizendo que não é bem assim, que uma coisa, uma empresa estratégica, que a outra também é, e que a Eletrobras, bom, a Eletrobras despencou na Bolsa, as ações das estatais de modo geral despencaram por causa da declaração dizendo que o Paulo Guedes não manda tanto assim. Quer dizer, quem está acreditando, o apelo que eu faço, não quero, o povo vota ninguém. Eu já sou duplamente derrotado nessa eleição, Antônio. Eu queria ter votado no Eduardo Jorge, que era vice da Marina Silva, porque o Eduardo Jorge, para mim, é um dos melhores políticos em atividade no Brasil, é um motorista convicto, é um sujeito de ideias e missionárias. Votei nele em 2014, está aqui a feita a declaração pública. Eu adoro o Eduardo Jorge, acho fantástico. Primeiro todo. Infelizmente, a rede, como partido e com a estrutura da campanha, não funcionou. Sim. a campanha em Bicô e a minha segunda opção era o candidato Ciro Gomes, também derrotado. Principalmente, eu acho o Ciro pela capacidade dele política, pela história que ele tem lá, enfim, concordando ou não com as posições dele, ele é um sujeito que tem minimamente experiência, que pode ser avaliado pela experiência, não dá para a gente avaliar as pessoas por programa de governo que ninguém respeita, nem por discurso. A gente tem que avaliar as pessoas pelo que elas fizeram. Você pode contar o plano de governo, conta o que a pessoa está falando, mas você tem que pegar, falar assim, olha, como é que era de lá para cá? De repente mudou, varinha de condom, não é assim. Eu votaria no Ciro Gomes por causa do projeto do SPCiro, tirar o nome do SPC, porque é evidente que não pode haver 63 milhões de pessoas caloteiras, pode ter 10, 20, 15, não sei, mas 63 milhões de caloteiras você não tem no país. Então as pessoas estão devendo por uma questão conjuntural e precisam sair. E os próprios bancos privados já fazem isso todo ano, tiram as pessoas e dizem, eu acho que é um programa que tem que ser adotado por quem vencer as eleições, seja lá como for. Então eu sou duplamente derrotado e para mim não é fácil, eu estou apanhando feito vaca na horta pela minha posição contra o Bolsonaro, tem gente que não entende basicamente o meu princípio, o que é fundamental que eu não consigo brincar com democracia. Quem não reconhece a ditadura, elogia a ditadura, para mim já não funciona. Por causa de todos esses outros aspectos culturais, políticos e econômicos, que eu citei aqui todos os exemplos, que só não vê quem não quer, eu me recuso a votar no Jair Bolsonaro. Pessoalmente, gosto do Fernando Haddad, embora reconheça que o PT, assim como todos os outros partidos, precisa fazer uma autocrítica honesta, sensata, enfim, junto com a sociedade a gente precisa discutir essa relação, fazer essa DR aí. agora, existe esse apelo de coalizão. O Haddad tem feito gestos, mudou as cores, até a cor histórica do PT, ele fez gestos, afastou o Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras, no período crítico do Petrolão, ele afastou da campanha, de qualquer possibilidade de ser coordenador econômico da campanha, ele afastou a chance, já na primeira entrevista ao Zé Dirceu, ao Zé Dirceu, ao Jornal Nacional, depois de passar para o segundo turno, ele disse que o Zé Dirceu não tem cargo nenhum no governo dele, não tem chance, inclusive o Zé Dirceu está aí, está com prisão domiciliar, mas está monitorado, enfim, já foi preso, já passou anos preso, é outra figura que não vai ter mais espaço político eleitoral, partidário, apesar de querer ser legítimo depois que ele compra a pena dele, que ele estiver aqui com a sociedade que tente voltar, mas eu acho muito difícil, e o Lula saiu do santinho, ou seja, ele está fazendo os gestos para a sociedade entender que a candidatura não é mais do PT, que é uma candidatura plural que precisa juntar forças para conseguir avançar. Eu espero que as outras forças democráticas e responsáveis do país se unam e podem me bater à vontade, tenho vocação para apanhar, mas não vou deixar de falar o que eu quero e pelo menos agradeço você por ter gravado, Antônio, porque eu já escrevi muito, mas gravada é melhor porque a gente lembra depois de que lado a gente estava e pode mostrar, porque as pessoas tendem a esquecer. É isso aí. Legal. Léo, muito obrigado aqui pela presença, pela sua presença aqui, além da qualidade da sua fala, tem um simbolismo grande por essa herança que você carrega da social-democracia, de Franco Montoro, de Mário Covas, e é importante aqui esse seu depoimento, sua declaração. A ideia dessas conversas realmente é de colher depoimentos e falas serenas, tranquilas e ponderadas, procurando explicar para a população, para as pessoas que porventura nos ouçam, que parem um pouquinho para escutar os riscos que estão diante de nós, os perigos para a nossa vida democrática, para a nossa convivência em harmonia na sociedade e, por o que eu acredito todos desejam, uma coletividade humana, amorosa, solidária, um pouco mais igualitária, que gradativamente possa contribuir para que todos nós tenhamos vidas mais felizes, mais estáveis também. Eu acho que os riscos adiante são muito grandes e pessoas como você e muitos outros que têm contribuído, feito pequenos gestos aí, é muito importante, nós temos aí 20 dias, talvez, para tentar mudar um cenário bastante desastroso e não é um cenário desastroso no primeiro mês ou no segundo mês, é um cenário desastroso para 10, 20 anos, para uma geração, para duas gerações, quer dizer, na minha opinião, os riscos são grandes e a gente, falando de maneira serena e tranquila, a gente tem que cumprir com essa função. Antônio, então, mais uma vez, obrigado pelas palavras, por me receber, pelo trabalho que você está fazendo, só queria fazer um adendo aí na história, ao lado do Montoro, que ele realmente era social-democrata, fundador do PSDB, mas a origem mesmo dele é da democracia cristã. E tem uma frase dele muito boa, que ele dizia assim, nem os braços cruzados da indiferença burguesa, nem os punhos cerrados das lutas de classe, os braços abertos da democracia cristã. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você, Antônio. Valeu. Obrigado.